Os personagens desses bichos maluquinhos, naturalmente, são os bichinhos, né? Mas os bichinhos no papel de uma criança como essa que estará ouvindo ou tentando ler a história. A gente, por exemplo, sempre cresceu vendo um pato que tinha três sobrinhos, um rato que não sei o quê, se era criança na época, entendeu que aquele rato não é um rato, rato não fala, né? O pato não fala. Então você via aquilo como se fossem pessoas, né? Isso é muito natural. E eu uso uma palavra até difícil de falar, antropomorfização. Antropos de gente e mórfos de forma, na forma de gente. Então eu uso um burro na forma de gente. Aquela história do burro que era preguiçoso porque ele levava sacos muito grandes, pesados, de pedras. Ele põe sal na carga dele, pesado, e ele, para se livrar disso, se mete num rio, aí o sal se dissolve. Nessa hora, você pensa nas dificuldades da vida, como é que você faz para se aliviar das cargas que a vida te dá. Isso é adulto até, mas você sendo uma criança que está formando a sua maneira de pensar, formando a sua ética, formando a compreensão da vida. E essa fábula vai se introjetar na criança, que a criança, ela se identifica com o personagem, seja ele qual for. Pode ser uma lagartixa ou uma minhoca. Ela vê aquelas dificuldades, aqueles conflitos da pinhoca, como se fosse com ela. Quando você pretende passar uma ideia do tipo, sei lá, comportamental para a sua filha, para a sua afilhada, que se porta mal na mesa. E você faz uma história com uma menina que se porta mal na mesa, fica meio direto você falar com ela. Então, ao invés de ser uma história, passa a ser uma bronca. E a gente não quer dar bronca na história. Agora, você põe um porquinho na mesa, se lambuzando, jogando toda a comida no chão. A menina, quando vê, fala, puxa, podia ser eu, eu sou uma porquinha. Por isso que funciona tão bem você tirar a culpa da criança e pôr num personagem absolutamente neutro, como um animal. É claro que um porquinho não senta numa mesa. Ela sabe isso, ela vai entender que são pessoas, mas ela está fora, porque ela é gente. Então, aquilo entra como uma ideia para ela. Não como um dedo apontado. Você também erra, não. Para isso serve a literatura. Assim eu fiz com esses bichos maluquinhos. E aí, eu tive uma grande ajuda do Adilson Farias, um belo ilustrador, que pelo jeito também entende de criança. Então, a escolha dos bichinhos depende do que você quer contar. Sobre o olfato, o cheiro, que é muito importante para a criança, é claro que um elefante, porque tem uma trombona grande, né? Sabe, coisas assim, bem divertidas. Um morceguinho que tem medo do escuro. E assim por diante. Esses bichinhos foram apropriados para fazer as nossas queridas crianças dos três até os sete anos rirem, pensarem, se divertirem e crescerem com mais segurança. Esses bichos maluquinhos se encaixam perfeitamente na pré-alfabetização. Porque você sabe que uma criança, quando ela nasce, ela já lê. Ela lê alguma coisa, tá? Ela lê uma imagem e entende, por simplesmente vendo uma imagem. Como muitos livros que eu fiz para crianças pequenas, eu sempre me preocupei com o que está aqui. Eu sei que uma criança pequena, ao ver essa dupla, ela vai curtir a dupla. Ela vai apontar, ela vai ver e tal. Por exemplo, esse bicho ela não conhece. Então, sei lá, mas ela vai achar, olha, aqui, olha, isso parece porquinho, olha, isso parece coelho. Ela vai pensar assim, ela vai ver o conjunto. Tudo isso, ela vai, tudo isso é importante para ela. Essas formiguinhas aqui, ela logo vai notar que a professora, a mamãe, está tirando a história dessas formiguinhas. Ela vai saber que isso está. E faz parte disso. Se não tiver isso, não é a dupla. Se não tiver isso, não é a mesma dupla. A primeira tomada é o conjunto. Se eu tenho esse porquinho, escrevi porco embaixo, isso faz parte. É um conjunto, tá? Ela lê tudo. Realmente o ser humano é muito forte. É muito forte. E o cérebrinho dele, embora seja zerado quando ele nasce, nossa, que capacidade de absorção. Absorção. Mas lembre-se sempre, a absorção do todo, não só da parte. Meus queridos, vocês sabem que o Pedro Bandeira, a função do Pedro Bandeira é fornecer materiais para você. Para você adulto, que ama as crianças como eu amo, ou trata deles como professor ou como educadores domésticos, vocês sabem que o Pedro Bandeira produz materiais bem pensados, mas bem agradáveis para ajudar a tua tarefa de educador. Veja, sem você, esse livro não é nada. Ele só se abre, só existe na hora que você abre esse livro na frente dos olhos de alguém que você ama. E conta a história para ele. E conta a história para ele.